Estou aqui Pensando em ti Você deixou Um vazio em mim É assim que eu ando Pensando em você E nessa angústia Eu não sei viver Não vou sofrer Não vou chorar O seu amor Vai me matar Não consigo ficar Sem o seu amor Não faz assim Toda vem me amar Sei que não mereço Esse fim Não vou sofrer Eu vou chorar O seu amor Vai me matar Estou aqui Pensando em ti Pensando em ti Você deixou Um vazio em ti Um vazio em mim Não vou sofrer Não vou chorar Não vou chorar Sei que não Sei que não mereço Esse fim Não vai sofrer Não vai sofrer Não vai chorar O seu amor O seu amor Não vai sofrer Não vai sofrer